O Doutor Estranho O Doutor Estranho Antes da pandemia até Quando teve aquela mudança Que o Demolidor O último autor tinha deixado o Demolidor Quase morto Depois de ser atopelado Por um caminhão E aí ele volta Meio reaprendendo A andar A se adaptar ao próprio corpo Acaba matando uma pessoa sem querer Um bandido sem querer E isso vai começar a pesar Na vida do Matt Murdock Que abandona o ponto Depois volta Depois não sabe o que faz Até esse final Onde ele vai enfrentar O grande O tentáculo Na sua Maior essência Nas últimas O demônio inclusive do tentáculo Nas últimas edições O grupo que ele tinha feito Junto com a Electra Foi Foi Dissolvido Foi Dissolvido principalmente Por uma Manipulação De uma Um Grupo São dois irmãos Mega ricaços Que estão São os grandes vilões Do mundo Dos quadrinhos E do mundo real Mega empresários Que estão acima até de qualquer Rei do crime Eles não querem aparecer Eles só querem sugar A alma da humanidade O máximo que puder Bem Tudo isso é Meio que encerrado Nessa edição São quatro edições Eu acho que Até por toda a fase Todas as pontas soltas Que o O Zidarski quer Amarrar aqui É até rápido demais Talvez desce Para ter mais duas Edições pelo menos Terminou foi da 11 a 14 Ter uma 15 16 Uma 16 com mais páginas Só para ter um gostinho a mais Uma despedida De uma fase Que eu gostei bastante Que eu achei bem legal Então tá O Demolidor Ele tem um período De depressão Por ter perdido tudo Aquele Inicialmente Inimigo Que vai se transformando Num aliado Que é esse Detetive Da polícia de Nova York Ele inclusive Abandona O próprio A polícia Para se Se conectar ainda mais Com o Demolidor A gente tem Essa Esse Enfrentamento final Com os dois Irmãos milionários Bilionários De uma forma Bastante dramática A gente reencontra O Ponto Cego Que foi um personagem Lá do começo Da fase Que É quase um sidekick Que vai Tem Vai sofrer Algumas consequências E aí O Demolidor Finalmente Enfrenta A Electra E vai para o inferno Numa jornada Épica Que lembra Muito Vai remeter Muito A clássicos Da literatura Desde Dos mais Dos gregos Das mitologias gregas Até Quem sabe Acho que Não vou dizer Que não tenha Alguma Alguma inspiração Alguma lembrança Do inferno De Dante Porque o Demolidor Ele vai ser Conduzido Ao inferno Pelo Espírito Do seu pai E depois Isso vai Tomar proporções Um pouco diferentes Mas É toda uma jornada Que vai lembrar Bastante Essa Essas Esses acontecimentos Para enfrentar Grandes demônios E para libertar As almas Que ele perdeu Ao longo Dessa Dessa última fase É legal Assim Ela Ela é um grande Epílogo Da fase Amarra as pontas Soltas E Fica Deixa aquela sensação De Poderia Se encerrar Assim Inclusive A gente tem Um encerramento De seis meses Se passa seis meses Para a última edição Onde vai mostrar O que está acontecendo Com as Outras pessoas Que sobraram Electra É a nova Demolidora O detetive Está trabalhando Como Como Uma espécie De segurança Eu não quero contar Spoilers Para quem Não chegou a acompanhar Tem até uma participação Do Reed Richards Aqui Né Com Esses Eles jogavam Ele e o Matt Jogavam O xadrez E tal Enfim É legal Eu acho que Existe uma Um sentimento Um pouco Melancólico Para esse final Poderia ser Parece Realmente um grande epílogo Parece que a grande Os grandes acontecimentos Foram na edição passada Toda essa jornada Para o inferno Ela Ao invés de ser épica Ela é mais Contida Ela é grandiosa Mas ela é contida Em apenas uma edição O que daria Obviamente A gente sabe Que roteiristas sabem Estender Ao infinito Cada uma das fases E não ficou Não chegou a ficar Atropelado Obviamente Mas ainda assim Passa aquela sensação De Essa fase Essas edições Elas são apenas Uma epílaba Elas são uma coisa a mais Do final Que aconteceu na edição passada Demolidor Nos Estados Unidos Já retornou Né Esses personagens Nunca Terminam Nunca encerram Nunca morrem Em definitivo E ainda mais Personagens Com bastante público Mas É uma fase interessante Um final interessante Dos Darsky Aqui no Doutor Estranho A vida do Doutor Estranho O Jed Mackey Vai trazer de volta O Steve Strange Na verdade A gente teve uma fase Da morte Do Doutor Estranho Depois teve A esposa dele Esqueci o nome Né Ela Cria Ela como a nova Doutora Estranha Maga Suprema Do Do Planeta Terra Ao mesmo tempo Que ela divide As suas obrigações Como A grande Assassina Tem um Um nome Que agora eu perdi Aqui Mas uma grande Assassina Dos Da dimensão Negra E nessa Nesse retorno A gente vai ver Duas É um reposicionamento De peças No tabuleiro Então Ao mesmo tempo Que a gente vê O Doutor Estranho Reestabelecer A sua Clínica Sobrenatural Ajudando Quem quiser Quem for aparecer Desde O Homem-Aranha O Luke Cage Ele mesmo Entendendo Como está Esse novo mundo E fazendo Referências Sutis Por exemplo A gente está Numa fase Do Homem-Aranha Que Está acontecendo Alguma coisa Com ele Mas nem o Jed Mackey Sabe direito Então ele não vai falar nada A gente sabe Que o Luke Cage É o Prefeito De Nova York Mas não tem Grandes detalhes Do que está acontecendo Tem até uma participação Do Do Demolidor Com a sua roupa Eu gosto muito Dessa roupa Que foi Foi criada Para ele Nessa fase Mas é Também Não interfere Na narrativa Poderia ser qualquer Demolidor Que estaria Estaria valendo Mas é só Para posicionar Só para mostrar Que ele está de volta Ele vai fazer Ajudar Novas Ajudar pessoas Mágicas Pessoas não mágicas Nesse Nesse novo mundo Nessa nova fase E aí Acontece o assassinato De um De um personagem E esse vai ser O grande O grande Debate É uma grande É uma grande Investigação Por trás De todas as edições Quem está matando Os Mais poderosos Inimigos mágicos Do planeta Terra E isso Também é preocupante A partir do momento Que você mata um grande lord mágico do mal, surge um vácuo de poder, e nesse vácuo de poder, nesse abalo das estruturas, outras pessoas querem tomar o lugar, e aí uma guerra pode ser deflagrada, uma guerra total no mundo mágico ou entre criaturas mágicas no mundo real, o que é mais preocupante, pelo menos para quem vive no planeta Terra. E aí a história vai se desenvolver a partir disso. Em paralelo, o que a gente tem também, que eu acho bem interessante, é os agentes da varinha, que é basicamente a Pandora Wong, e mais um personagem que eles vão reunir aqui nessas histórias, eles são basicamente a shield mágica, né, enfrentando criaturas mágicas, enfrentando problemas mágicos, e aí a gente vai desenvolver esse grupo. Já existia a varinha antes, ela foi destruída em questões anteriores, e nesse, o Wong está encabeçando, então existe um heroísmo a mais, menos investigativo. Com o passar do tempo, nas próximas edições especificamente, eles vão reunir mais pessoas mágicas para o grupo, então a gente vai ver um crescimento da varinha. Mas, por enquanto, são esses três personagens que a gente tem aqui, e é uma dinâmica bem legal, é uma dinâmica bem interessante, vai remeter, obviamente, à aquela questão de espionagem, mas nesses personagens mais psicodélicos que a gente tem no Coisa Lembra Muito Mago Ascensão, ou pelo menos algumas sessões, dependendo de quem, com quem que você joga. É um derivado que eu não sei se vai gerar uma revista paralela, como aconteceu na fase anterior lá dos, da Academia do Doutor Estranho. A Academia é um conceito interessante, mas eu acho que agentes da varinha me chama mais, me pega mais. Enfim, quero saber de vocês, vocês leram, não leram essa fase? Estão curiosos em ler essa fase do Jade McKay? Leram as fases anteriores? O que acharam daquela, da morte, do retorno do Doutor Estranho? Também quero saber do Demolidor, o Chip Zadarsky. Como que foi? Esse encerramento foi suficiente? Foi legal? Todo mundo fala, ou muitas pessoas falam que há uma queda do início para o fim. E sim, tem, ela é inconstante, eu acho que eles tem momentos melhores da fase do Demolidor do que esse, esse run final. Mas ainda assim, eu achei bem, gostei bastante. Quero saber de vocês, comentem. Se vocês gostam, não gostam. O que vocês acham dessas duas séries? A gente conversa nos comentários, enquanto isso me siga nas redes sociais, arroba o pressão onde fala sobre filmes e séries, tem o link na Amazon. Qualquer compra no link na Amazon me ajuda bastante a trazer coisas novas, a falar sobre quadrinhos diferentes, que ninguém está falando. Tem também o Fortaleza Côte, que é o podcast onde amigos meus, a gente gosta sobre filmes e séries, quadrinhos. Faz entrevistas, faz várias recomendações, porque você pode falar em coreia de qualquer outro agregador de áudio. A gente se vê no próximo episódio, então. Conversas, comentários, até mais e bons quadrinhos.